Militares já pararam esse da UIR, sim senhora, o Moçambique próspero, let's get it, yes, militares já pararam, está aqui, Militares permitiram a passagem, todos os caminhos vão andar à cidade agora, militares permitiram a passagem, Os da UIR estavam pararam por aí, os militares interpelaram a eles, sim senhora, os militares já responderam, aí eles esperaram por potência. O que é isso?